Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo no canal. Esse jogo entrou no meu radar já há algum tempo, Embark é o nome do jogo. Digamos que ele é uma mistura de Minecraft com RimWorld, são dois jogos interessantes. O RimWorld a gente já conhece aqui no canal, eu não jogo Minecraft, na verdade eu nunca joguei Minecraft, mas eu já vi muitos vídeos. Também não tem como não ver vídeo de Minecraft, mas achei bem interessante essa junção. O jogo entrou no meu radar, ele ainda está na versão 0.706, ou seja, é um jogo ainda em desenvolvimento, mas eu acho que ele já está indo para um bom caminho, viu? Ele está indo para um bom caminho esse jogo aqui. Então eu resolvi apresentar ele para vocês e quem sabe aí vira uma série aí no canal, né? Só que ele é um jogo que é feito por uma desenvolvedora, que o nome da desenvolvedora é Jogos Complicados Demais. Então vocês imaginam, né? Realmente o jogo pesa um pouco aí na complicação, até você começar a entrar no hype do jogo, demora um pouquinho porque ele é meio complicado o início dele, é meio estranho. Então eu vou dar essa meio que introdução aqui para vocês do jogo e aí vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham que vale a pena ter uma série desse jogo no canal. Tá? Eu vou dar uma breve introdução aqui das coisas aqui para vocês, o HUD do jogo, como começar a fazer as coisas funcionarem, tá? Porque eu demorei um pouquinho também para desenvolver esse lado aí no jogo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que começar um novo jogo, né? Você pode ver que eu estou girando o mapa aqui, isso aqui inclusive para eu descobrir demorou bastante tempo, porque o jogo começa com esse mapa desse jeito aqui assim, e aí você pode clicar em algum ponto para iniciar, mas só que não tem nada escrito em lugar nenhum que você pode girar o mundo e escolher o lugar onde você quiser, né? Aqui já fica clara a referência a RimWorld, né? Já fica clara, até os planetas ali em volta ali já fica bem claro, você pode dar zoom, afastar e buscar. Então a primeira coisa que você faz, novo jogo, tá? E aí você pode girar segurando o scroll do mouse aqui e procurar um lugar para iniciar. Quando você vai começar o jogo, eu aconselho você começar num local de mata, né? De floresta ou então um local verde, tá? Evitar desertos, por exemplo, essa parte aqui é um deserto, ó. Evitar desertos, né? Tá vendo aqui, ó? É deserto aqui essa área. Evitar a área muito gelada lá em cima, lá, tá vendo? Pelo menos por enquanto, né? Até aprender a jogar de vez mesmo, porque aí, tá vendo? É gelo puro. Tá? Pegar um lugarzinho mais tranquilo, mais com floresta aqui assim, ó. Quer ver? Vamos pegar um mais para o centro aqui do rock. Isso aqui parece interessante esse lugar aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. Ó. Ele é... Até que é interessante o relevo dele. Aqui são as coordenadas, tá? Aqui é o nome do mundo que você vai colocar. Aqui são as coordenadas. Aqui é a altura do mapa, lembrando que tá em pés, né? Isso aqui não são metros, são pés. Cada pé, se eu não me engano, são 30 centímetros. Então, aqui seria... É... 300, né? Não. Cada pé são 30 centímetros. 10 pés são 3 metros. 30... É 3, 6, 9, 90... 105 metros, né? Daria aqui. 105 metros. Temperatura. Aqui tá em Fahrenheit, tá? Lembrando que aqui é Fahrenheit. Então, pra você chegar em Celsius aí, você tem que... É... Diminuir 32, se eu não me engano, né? E dividir por 1.8, eu acho. Mas divide por 2 que fica tudo certo. Tá? Você vai ter uma diferença aí de 2, 3 graus, mas você chega perto da temperatura. Só que aqui tem um detalhe, né? A precipitação. Que as chuvas, né? As chuvas são importantes nesse jogo aqui. Porque diferente do Inward, é... Aqui a água acaba, né? Se você gastar água demais, ela acaba. Então, a precipitação aqui é em milímetros. Então, são 1.763 milímetros por ano. Então, eu aconselho pra quem tá começando... Pegar pelo menos um mapa aí que tenha, sei lá... Uns 5 mil de precipitação. Tá? Pra não ter muito problema, tá? No início do jogo aí, com relação à água. Tá vendo aqui, ó? Você vai procurando um lugar onde tem uma boa precipitação. O relevo é importante. A mata... Aqui tem 3 mil de precipitação. Aqui, ó. 2.944. Mas qualquer coisa perto de 5 mil já é mais que o suficiente. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Gerando um mapa. Ó, 4.580. Só que tá dentro da água aqui, né? Peguei. Vou pegar mais pra cá um pouco. Bem aqui no meio aqui, ó. Dessa aqui parece um... É uma ilha, né? Uma ilha gigante isso aqui. Ó, tá vendo? Perto de uma montanha, ó. 4.600 e pouco de precipitação. Temperatura aqui... A temperatura máxima é 90 menos 32. Dá 60 dividido por... Eu divido por 2, tá? Dá 30 graus. Então vai dar mais ou menos aí uns 32, eu acho. 33 graus. A temperatura máxima. Tá? Então vamos pegar esse lugar aqui. Vamos colocar aqui... É... Vamos colocar como série, vai. Série YouTube. Vou deixar a dificuldade normal mesmo. Tá? A mapa deixa a random mesmo, tanto faz. E vamos avançar. Agora vem uma das partes mais interessantes desse jogo, que é a maneira como você inicia. Tá? Você inicia com essa quantidade de pontos aqui, ó. 5.200. É o máximo que você pode usar. Então dentro desses 5.200 pontos, você pode criar seus personagens da maneira como você quiser. Tá? Você pode criar seus personagens aqui da maneira como você quiser. Pra... Pra gente começar rápido e não ficar enrolando muito nessa parte aqui, a única coisa que eu vou fazer aqui é adicionar um traço aqui de que... Todo mundo começa amigável um com o outro. Tá? Isso gasta muitos pontos. Gasta 400 pontos. Tá? A gente começa com algumas outras coisas aqui, que é começar com algumas ferramentas, algumas bebidas e alguma comida. Tá? Eu não aconselho mexer muito aqui no início. Você pode entrar em cada um dos personagens aqui, customizar eles, tá? Diminuir ou aumentar a quantidade de pontos. Você pode mudar aqui os traços deles. Você pode mudar o sexo, tudo mais. Mas, tipo, pra gente ir rápido aqui e não ficar enrolando muito, só vou dar essa pincelada aqui pra vocês. Pra vocês verem como é que funciona, tá? Você pode adicionar aqui um marido ou uma esposa, né? Se for mulher ou se for homem. Você pode adicionar um filho, tá? Se você quiser. O padrão é começar com 5 personagens, 2 casais e 1 solteiro. Tá? Mas, tipo, você pode mexer em tudo. Inclusive, se eu mexer na idade aqui agora deles, o que vai acontecer? Vai aumentar 100 pontos aqui gastos, tá? Então, não importa se você põe a idade pra mais ou se põe a idade pra menos, você gasta 100 pontos automaticamente. Não importa se é 1 ano ou 20 anos. Vai gastar 100 pontos, tá? Então, esteja ciente. Se você mexer na idade, isso vai ser alterado. Então, cada um dos traços aqui do personagem, tá vendo? Agressivo, indecisivo, tá vendo? Não atlético, estudioso, simples, tá vendo? Industrioso. Esse é um traço ótimo, tá? Industrioso. Eu aconselho, inclusive, que todos os seus personagens tenham o traço de industrioso. Tá? Eu aconselho isso. Só que se você mexer no traço, automaticamente você vai aumentar 100 pontos, fora os 100 pontos que já pede aqui. Então, eu não aconselho mexer muito nessa parte aqui, tá? A não ser que você for zerar todos os seus personagens, que, inclusive, se você for jogar aí tranquilo no conforto do seu lar, eu aconselho você tirar todos os seus personagens e fazer com calma, um por um, tá? Aqui são os traços de cada um. Então, aqui é fazendeiro, minerador, pedreiro, lenhador, carpinteiro, climbing, escalador, crafter. Esse aqui é pra fazer arco, arco e flecha, né? Fazer armas, fazer armadura, derreter, fazer roupas, bebidas, cozinhar, cuidar de ervas, que seria o que tem no mapa já disponível, né? Médico, arqueiro, mano, tem um monte de coisa aqui. Então, tipo, tem muito traço, tá? Só que aqui é o seguinte, como eu mexi no meu personagem, o que aconteceu? Eu fiquei estourado aqui em 98 pontos, então eu tenho que diminuir alguma coisa ou colocar algum traço negativo nele, tá? Que nem aqui, o traço de introvertido, ó. Se eu mexer aqui, nesses traços aqui, eu vou acabar detonando ainda mais ele, porque vai aumentar 100 pontos mesmo eu colocando um traço negativo, tá? Então, evita de ficar mexendo nessas coisas, a não ser que você for fazer seu personagem do zero. Então, agora eu tenho que diminuir alguma coisa dele. Eu vou diminuir dele aqui a... Craftar arcos aqui, eu vou diminuir um pouco. Vou diminuir um pouco aqui a parte dele de arqueiro, até chegar em 5200 ali. Aqui tá bom. Dodge, eu vou diminuir um pouco que ele ganha experiência. Ó, um ponto só. Caramba, o que eu diminuo aqui? Vou diminuir o escudo. Pronto, ó, 5195, tá? E aqui são os traços de início, tá? Você pode começar com mais madeira, você pode começar com mais comida, com mais bebidas, com armas, com ferramentas, com armas, com mais roupas. Um jogo abundante, que custa 300, ó. Com mais diplomacia. Pode começar na primavera, que ajuda. Tá? E esse aqui que eu escolhi, tá? Todos são amigos uns dos outros. Beleza? Então, basicamente, 10 minutos aí só pra passar da área inicial. Isso porque eu só arranhei, tá? Se eu fosse entrar em cada traço aqui, em cada detalhe, a gente ia ficar um tempão nesse começo aqui. Mas eu não quero isso, eu quero mostrar o jogo pra vocês. Então, beleza. Sem enrolação, vamos lá. Embarque. Ok, beleza. Inicia-se o jogo, né? Tudo muito estranho, tudo muito diferente do que a gente tá acostumado em jogos de gerenciamento, né? Mas é exatamente isso que vocês estão vendo. Então, qual é a primeira coisa que você faz? Pausa o jogo, tá? Como é que você pausa? Você pode clicar aqui embaixo, tá? Na pausa aqui. Ou você pode apertar aí o apóstofo aí do seu teclado, né? Fica do lado do 1 aí. O 1 é a velocidade 1, o 2 é a velocidade 2, o 3 é a velocidade 3. E o apóstofo é a pausa, tá? O jogo, ele pode ser muito pesado, tá? Depende muito do PC aí, tá? Porque você pode ver. Você tem um zoom dessa distância aqui de visualização, ó. Do mapa. Você tem esse zoom aqui de visualização. Como você tem esse zoom aqui de aproximação, tá? Então, tipo, pode pesar bastante aí. Depende aí do PC. Beleza? A gente já começou com chuva. Já começou chovendo já, tá? Pra você girar aqui, você segura o scroll do mouse, tá? Pra girar o mapa. O scroll up, né? Zoom out. O scroll in, zoom in. Tá? Pra aproximar. Beleza? Seus personagens ficam marcados aqui. Essa HUD aqui em cima aqui, ela é muito importante, tá? Que são as camadas, né? Do jogo. Então, normalmente, você vai jogar a maior parte do jogo nessa camada de visualização aqui. Que é onde você verifica as coisas. Você clica em cima e você tem informações. Detalhe, tá? O jogo ainda não tem em português, tá? Pelo menos, por enquanto, ainda não tem. Não sei nem se vai ter, né? Mas é um jogo que ele só... Por enquanto, ele tem análises só positivas, tá? Quem, pelo menos, comprou o jogo aí e desenvolveu alguma coisa dele e gostou, tá? Se você clicar aqui em cima aqui, por exemplo. Ele tá dizendo aqui que se eu cavar aqui, eu tenho chance de obter fibra, né? Fibra, depois a gente usa pra fazer roupas, tá? Se eu clicar numa árvore aqui. Tá vendo aqui? Olha, ele avisa, fala o nome da árvore. É o capoque. Tá vendo? Se dá pra colher ela, não. Se dá pra colher ela na natureza, não. Tá vendo? Tá molhado, né? 254, ou seja, ela tá com água, tá crescendo, tá com água. E aqui é a saúde dela, né? Se ela tá proliferando. Então, ela tá proliferando, sim. Ela tá crescendo. Beleza? Esse segundo overlay aqui é o overlay militar, tá? Já já a gente vai entrar nele. O primeiro overlay que você vai entrar, que é um dos mais importantes, é esse aqui, ó. Que é o overlay de água. Água pura, né? Água fresca, tá? Você não pode confundir água fresca com a água do mar, tá? Água do mar não é consumível. Beleza? Então, a primeira coisa que você faz é clicar no overlay de água ali e procurar um ponto onde tem a água... Água limpa, né? Disponível. Você pode ver que tem várias marcações de água aqui, só que tá em... Em camadas diferentes. Por isso que tá mostrando, mas tá numa camada diferente. Gente, você pode alternar as camadas, porque você pode tanto movimentar o jogo no eixo X e Y, quanto você pode movimentar o jogo no eixo Z, né? Que é apertando aqui o Z pra subir. Então, você sobe a elevação, tá? Ó aqui, ó. Tá vendo? Tá mostrando toda a montanha agora, porque eu tô subindo a elevação. Ó aqui, subindo as camadas aqui. Eu tô no 108 já, tá vendo? E o X, você desce as camadas, tá vendo? Tô descendo as camadas do jogo, ó. Isso é muito bom pra hora que a gente for começar a construir, tá? Então, conforme a gente vai descendo as camadas, as camadas superiores não contam mais. Então, por exemplo, tem uma água fresca aqui, o jogo tá me avisando. Se eu for descendo, ó, eu vou acabar encontrando a água aqui, ó. Ou lava, né? Mas aqui, provavelmente, é a água mesmo. Se eu clicar aqui, tá vendo? Tem um reservatório de água aqui. Ele me mostra que esse reservatório tem 10.496 de água disponível dentro dele. A água acaba, tá? Só repõe água só chovendo. Então, se você acabar com o reservatório de água... E detalhe, tá? O reservatório, ele não conta só... Ele não conta o reservatório inteiro. Ele vai contando as camadas, tá? Então, por exemplo, se eu for descendo aqui, ó, e for clicando, ele vai mostrando pra mim que tem 3 mil e pouco nessa camada. Se eu subir mais um e clicar, tem 5 mil nessa camada. E conforme eu vou subindo as camadas, vai tendo cada vez mais água, tá? Então, se você clicar, ele só mostra a camada superficial, tá? Não é tudo de água que tem. Ele só tá mostrando só a superficial ali pra mim. Então, vamos procurar aqui alguma água que tenha disponível já na superfície. Tá? Isso aqui não é água, tá? Isso aqui não é água. Isso aqui é... É... É metal. Aqui é rubi, ó. Esse vermelho aqui é rubi. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma reserva de água próxima. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui a elevação. Aí. Ó, tá vendo? Aqui não conta como água. Tá vendo a água fresca? Ó, tem um pouquinho de água fresca aqui, ó. É pouco, é 20 só. Mas vamos ver o que ela tem mais pra baixo. É, ela tá mostrando aqui pra mim que realmente é só isso de água que tem, ó. 640. É o que tem de água disponível aqui nesse ponto. Não é o suficiente. A gente precisa de mais água. O problema é que... É um mapinha... Aqui é água? É, aqui é água, mas eu acho que ela tá meio funda, né? Deixa eu dar uma girada aqui no mapa. Mas é um bom lugar aqui, ó. Pra começar a água. Não tá muito perto. Mas tem material próximo pra escavar. Então, vamos aproveitar esse local aqui pra gente iniciar nosso mapa. Iniciar nossa colônia. Tá? O próximo overlay aqui é o overlay de quartos. Depois eu vou explicar e esse overlay aqui é o prospecto, né? Esse aqui é só os mineradores que, conforme eles vão minerando, vai encontrando coisas, tá? Essa parte aqui de baixo aqui são as tarefas dos nossos colonos, tá? Então, vai aparecendo conforme você vai fazendo as pesquisas, tá? Vai aumentando essa área aqui embaixo. Então, as básicas aqui é a escavação. É a nossa área de estoque, né? É... Colher plantas. Cortar árvores. Fazenda. Caçar. Muros. Os locais de construção básico, né? Os iniciais. E a miscelânea aqui, que no começo só tem a fogueira e uma porta. Beleza? Aqui em cima aqui é a nossa quantidade de comida inicial. Nossa quantidade de bebida inicial. Quantas fazendas nós temos disponíveis pra plantar. Aqui são quantos colonos nós temos e quantos estão ociosos. Então, no momento, todos estão ociosos. Nenhum tem trabalho. O trabalho, a temperatura e o clima, né? No caso, tá chovendo aqui agora e tá 85 graus Fahrenheit, que eu acho que dá uns 27... 27 graus, eu acho, mais ou menos. Alguma coisa assim. Não importa. Não importa que a temperatura tá boa. Tá tranquilo. Do lado direito aqui nós temos as tarefas principais, né? Os tipos de trabalho que cada um exerce, tá? E é regido por prioridades, assim como no Oxygen Out Included e no Rio World. Já já a gente vem aqui. As ordens, né? Que são os trabalhos em cada uma das estações de trabalho, tá? As pilhas, né? Que a gente vai fazer logo mais pra armazenar recursos. As facções. No momento, a gente não descobriu nenhuma facção ainda inimiga ou aliada, né? Essa parte aqui é muito importante, que é a parte de atratividade entre os personagens. Se eu clicar, por exemplo, no Herman aqui, ó. O Herman, ele tem 32 de atratividade com a esposa dele, né? Atualmente, né? Que já tá com o parceiro ali, né? E tem... E a Leia Mitchell, ela tem menos 52. Então, ele não gosta muito dela. Mas a Leia tá de olho nele, tá? E aí, vamos aqui clicar na Leia, por exemplo. O Mitchell tem menos 48. Ela tem menos 76 com o parceiro dela. Então, ela não gosta muito. Então, ela já tá de olho já no Herman. E menos 48 ele tem de volta com ela. O Herman, ela tem 48 de atratividade com ela. E ele tem menos 52 com ela, tá? E os sentimentos aqui são mútuos, tá? 5, 5, 5, 5. Porque eu comecei... Todos são aliados, né? Todos são amigáveis uns com os outros. Então, mesmo a atratividade... A atratividade só serve pra formar casais, tá? Ela não tem nada a ver com... Com deles se darem bem ou não, tá? Aqui o que conta é que são os sentimentos que eles têm entre eles. Por enquanto, não tem nada escrito aqui, porque eles ainda não interagiram, tá? Bom, vamos lá. Que é a primeira coisa que a gente faz. Agora que a gente já determinou onde é que a gente vai iniciar a colônia, que vai ser mais ou menos nessa área aqui, eu vou fazer um stockpile aqui. Esquemar um reward, tá? Vou determinar um stockpile aqui, ó. Pra gente já começar a trazer o material pra cá, tá? Quando você faz o stockpile, vou clicar nele aqui agora, eu vou editar os presets dele pra trazer tudo pra cá. No caso aqui ele já tá editado, só que você pode mudar a cor, tá? Você pode mudar o tipo de cor, você pode fazer o que você quiser, tá? Não vou mexer nisso agora, o importante é que eles tragam tudo pra cá, beleza? E aí eles, antes deles começarem a trazer, antes de eu soltar a pausa, a primeira coisa que tem que vir aqui é nos trabalhos deles aqui, ó. Jobs. Então o que eu faço? Eu coloco todos um em tudo que eles não fazem, tá? Pra que eles pelo menos façam, caso eles não tenham nada pra fazer, tá? As prioridades são da esquerda pra direita. Deixa eu colocar um aqui em tudo. Pra que tenha algumas coisas que eles não fazem. Por exemplo, aqui o Martin, ele não faz bebidas, ó. Tá? O... A Aleia, ela não faz forja, né? Smelter, ela não faz forja. Ela não forja materiais em barras utilizáveis. O Aleia aqui... A Aleia, né? Não, é o... Acho que é a Aleia. É, a Aleia, ela tem duas estrelas aqui em... Em caçador, tá? Então, é... Eu preciso fazer uma arma range pra ela, Pra ela caçar depois. Ela ganha experiência muito rápido aqui. Vou colocar um ponto aqui em tudo. Você pode ver que tem bastantes trabalhos aqui disponíveis pra cada colono. Então, ter mais colonos é essencial. Tá? Como você consegue mais colonos? Você consegue descobrir colonos no mapa, Conforme o jogo vai rolando. Ou os seus casais podem gerar bebês, tá? Pode gerar crianças. Só que pra isso você precisa de um quarto reservado. Mais pra frente a gente vai entrar nisso. Se vocês quiserem, é claro. Se vocês quiserem que eu continue alguma série nesse jogo. Tá? É... Já determinei aqui que todos vão fazer um. Só que aqui no início, o que eu vou fazer? Eu vou colocar que todos vão... É... Carregar o material aqui. Nos seis aqui, ó. Hawler é... É o auxiliar, né? Que vai pegar as coisas, tá? Então, todos aqui vão fazer Hawling, ó. Todos vão pegar as coisas. Vão fazer o serviço de auxiliar. E aí eu vou soltar a pausa aqui. Velocidade lenta. Vou clicar aqui no Herma aqui. Vamos ver qual que é a distância. Eles não estão muito longe. Estão lá em cima ali. Já já eles vão começar a carregar os itens. Primeiro eles estão dando uma relaxada. Tá vendo? Hawlto Stockpile. Aqui tá escrito a tarefa que eles estão fazendo. Ó. Ela tá descansando a Ruanita. Aí todos começaram já a carregar o material. E aí vão começar a levar pra lá. Qual é o primeiro material básico que a gente precisa pra iniciar no jogo aqui? A gente precisa de... Madeira, né? Claro, basicão desse tipo de jogo. Onde é que eu coloquei aqui? Ah, tá aqui. Pra você marcar local, você pode usar os atalhos do One, tá? Então você pode usar, por exemplo, o Ctrl 1. Você marca esse ponto aqui no mapa aqui, ó. Com o Ctrl 1. Aí se eu estiver muito longe, explorando alguma área, algum lugar, mas pra onde eu quiser voltar pra lá rapidamente, eu aperto Shift 1. Aí ele volta pra cá automaticamente. Beleza? Ó, eles estão pegando as coisas. Por isso que diminuiu aqui, ó. Porque eles vão começar a trazer pra cá. E a primeira coisa que você tem que fazer é cortar algumas árvores, tá? Enquanto eles estão fazendo isso e estão trazendo árvores pra cá, tem uma coisa muito importante que demorou um tempão pra eu aprender. Deixa eu aqui, vou pôr pra eles cortarem algumas árvores aqui em volta. Tá? Que é a parte aqui do colher plantas, tá? Essas plantas aqui, quando você clica nesse painel aqui, ele mostra pra gente tudo que tem disponível em volta pra gente poder utilizar. Só que tem um outro painel que você tem que olhar antes de fazer isso aqui, até mesmo de fazer sua base, que é o painel militar. Esse painel militar aqui, ele mostra tudo que tem em volta que é perigoso. Tá? Então aqui no caso, aqui nesse mapa aqui, deixa eu dar uma olhada aqui em volta, tem duas tribos aqui de macaco aqui perto aqui. Isso aqui eu acho que é um lobo, mas não tá marcando o nome, não sei porquê, mas eu acho que ele tá neutro no momento, mas eu acho que ele deveria ser agressivo, mas tudo bem. Mas eu acho que é um bom lugar aqui pra gente iniciar. Cadê nossos colonos? Ah, tá aqui, tão vindo, ó. Tá vendo? Trazendo as coisas. Tá na velocidade lenta, tá? Velocidade lenta é lenta mesmo. Vocês tão andando bem na moralzinha. Tá? Então aqui em volta aqui tá tranquilo pra gente iniciar o jogo. Tá? Pelo menos por enquanto. Depois vai vir ataques, tá? Tem as moscas, que elas são muito perigosas. Elas sempre vêm pra atacar e no começo do jogo, um ataque de mosca pode detonar sua colônia de uma vez. Então toma cuidado, tá? E aí nesse painel militar aqui, enquanto eles vão carregando as coisas, a gente vai fazer o nosso primeiro esquadrão. Muito importante isso aqui, tá? Muito importante fazer o primeiro esquadrão. Então eu vou clicar aqui em meu squad e vou clicar aqui pra adicionar pessoas. Então eu vou colocar o Herma, o Anitta, a Lea, o Keith e o Martin. Tá? Vou colocar os cinco aqui, eles estão nesse primeiro esquadrão. Tá? Esse ícone aqui identifica se é pra vestir equipamento. Eu vou colocar aqui sim. Tá? Deixa marcada essa opção aqui de vestir equipamento. E agora eu vou configurar aqui o equipamento que eles vão vestir. Equipe squad. Eu vou colocar aqui, ó. Tá? Pra eles vestirem esses equipamentos. Depois, mais pra frente, eu posso entrar numa parte mais aprofundada disso aqui. Porque se você clicar aqui em editar uniforme, você pode colocar cada uma das coisas que vocês querem que eles vistam e eles vão vestir da esquerda pra direita. Então aqui, por exemplo, já tem alguma coisa configurada aqui no fighter. Tá vendo? Então primeiro ele vai tentar pôr o clube. Se não tiver o clube, que é o porrete, né? Ele vai tentar equipar a hatchet, né? Que é o machadinho. E se não tiver hatchet, ele vai equipar a pique, né? Que é a picareta, tá? Então da esquerda pra direita ele vai tentar equipar esses itens. Depois a gente entra nessa parte. Por enquanto, o mais importante é você deixar eles como fighter aí no início. Beleza? Então agora a gente já tem nosso esquadrão já montado. Se a gente quiser movimentar agora os nossos colonos pra algum lugar específico, é só a gente clicar aqui no behavior aqui, né? Que é o comportamento deles. Vai selecionar todos. Olha lá, tá vendo? E aí se eu clicar com o botão direito aqui, eles vão vir todos pra cá. Por que que eles não estão vindo ainda? Porque eu não toquei o sino, tá? Eu não toquei o sino. Então se eu tocar o sino, eles vão vir todos pra cá. Eu não vou tocar porque eles estão carregando as coisas. Ó, o Herman tá chegando aqui com as coisas aqui na mão. Tá? Então eu não vou tocar o sino. É só pra mostrar pra vocês que eu identifico aonde eu quero que eles venham. Eu clico no behavior aqui, ó. Identifico onde eu quero que eles venham. E se eu quiser que eles venham mesmo, eu toco o sino. Tá bom? Aqui é o comportamento deles, que é agressivo, passivo, né? Eles ficam parados. Ou manter posição. Manter posição, eles ficam parados até que um... Que um inimigo entre na área de ação deles. Ok? Então vamos colocar aqui no... Hold Position, né? Pra eles só atacar quando alguém vier pra cima. Beleza? Então, primeira parte aqui tá feita. Então agora a gente já tem nosso Stock Pile. Tá? Já mandei aqui uma galera já começar a fazer o corte de madeira. Eles já tão trazendo. Como eu falei, a velocidade lenta é lenta mesmo. Olha lá como é que eles vêm. Tô quase deslizando no mapa. Tá vendo? Tá trazendo ali na mão dele ali, ó. Deixa eu clicar nele. Espera aí que tá na visão errada. Aqui. Vou clicar nele aqui. Equipamento. Ele tá carregando... Cadê as coisas que ele tá carregando? Itens. Não tá mostrando que ele tá carregando? Tá mostrando sim. Carregando na mão esquerda. Semente, semente. Farinha molhada. Não, farinha de trigo. Farinha molhada. Ele tá trazendo ali várias coisas. Tá vendo? Na mão esquerda e na mão direita. Eles conseguem carregar várias coisas, tá? Na mão. Não é igual no Reward, não. Que só carrega um item por vez. Tá? Olha lá. Ele já começa a estocar aqui o alimento. Começa a estocar as coisas. Pode ver que tá chovendo muito. O mapa chove bastante mesmo. O cara ali já começou a cortar. Mas eu acho que ele tá sem ferramenta na mão dele. Deixa eu ver aqui quem é o meu responsável por cortar. É o Marty, né? É ele mesmo que tá aqui? Deixa eu afastar a câmera aqui. Não. É o Herman. O Herman tá cortando. Vamos pegar o Martin aqui. Nos trabalhos. E vamos colocar... É que todos estão carregando primeiro, né? Eu coloquei todos pra carregar. Cadê o Martin aqui? O Martin, ele é o meu... Ele é... Por enquanto, ele é o meu que... Que corta a melhor árvore, né? É o meu melhor lenhador. Então eu vou colocar ele na prioridade 4 aqui de... Pra... Pra lenhador. Pra ele já começar a cortar madeira. E eu vou diminuir pra 3 aqui. É a prioridade dele de carregar as coisas que eu já preciso dessa madeira já já. Tá? Então vamos acelerar o jogo aqui. Prioridade... É... Velocidade 3 aqui. Pra eles já começarem a... A cortar as coisas. Tá? E agora vamos construir aqui nossos primeiros workshops aqui. Então vamos começar com a carpintaria. Tá? Pra construir... Mostra ali em cima ali. Aqui eu preciso de 6 madeira. É... Ele tá falando que ele precisa de um... É... De um machadinho, né? Pra cortar. Então eu vou mandar ali equipar o machadinho. Vamos colocar aqui nossa carpintaria aqui. Nosso crafter aqui. Cozinha aqui. E... Laboratório de pesquisa aqui. Certo? O laboratório de pesquisa... Muito importante isso. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade. Porque senão a gente perde um pouco... O timing aqui das coisas acontecendo, né? Aí, beleza. Eles já estão cortando madeira. Eu já coloquei aqui pra construir essas coisas. Qual que é a prioridade pra construção? Prioridade pra construção? É esta aqui, ó. Que é o pedreiro. Mason. Tá? Então o Martin aqui também é o meu melhor pedreiro. Mas eu vou colocar a Leia aqui. Em prioridade 4. E 3 aqui. Pra ela trazer as coisas. Por enquanto a prioridade mais alta é o do trabalho principal. Então ela vai primeiro construir e depois ela vai fazer as outras coisas. A Ruanita aqui, ela já tem 3 de prioridade em plantar. Então vamos colocar ela com 4 em plantar. E 3 em hauling. Aí, agora ela vai carregar por último. Depois a gente vai acertando os outros trabalhos, tá? Por enquanto o smelter não faz diferença. Fazer armas também não faz diferença aqui no começo. Tá? Por enquanto isso aqui não vai mudar muita coisa não. Mas é importante a gente começar a colocar a nossa colônia pra funcionar. Ó, identifiquei aqui. Essa aqui é a minha área onde eu vou guardar as coisas. E aqui são meus primeiros workshops. Agora vamos dar uma olhada nas pesquisas. Tá? Vamos lá. Tem uma lista de pesquisa grande, tá? É vasta. Já tem bastante coisa já no jogo em termos de pesquisa. Opa! Puxei demais aqui. Aí, tem bastante... Tá aqui. Tem bastante coisa aqui em termos de pesquisa. Tem muita coisa. Tem vodka, sidra. Tem catapulta. Tem muita coisa, tá? Mas o mais importante aqui no início é a gente começar com a pesquisa de... Camas, né? Liberar as camas aqui. Cama e a cama dupla, tá? Pra já ter... O pessoal ter onde dormir, tá? Depois, a próxima pesquisa, eu posso liberar aqui a parte de roupas, tá? Pra também fazer... Aqui é tecido, né? Pra fazer a parte de tecido e roupas. Mas por enquanto não vai dar pra fazer ainda. Seria só uma pesquisa inicial isso aqui. Aqui é pra fazer arcos. A parte mais importante aqui pra gente já começar a fazer alguma coisa. Eu acho que é interessante pesquisar a cama. A mesa, a cadeira, depois o muro de madeira, tá? E aí depois a gente vê o que a gente pesquisa. Mas eu acho que as pesquisas de água, por exemplo, aqui, ó. As pesquisas de água são as mais interessantes aqui pra gente começar a trabalhar. Talvez suco, né? Fazer os sucos. E depois a parte de açougueiro, tá? Então a gente já tem seis pesquisas encaminhadas aí. Só que ninguém vai pesquisar aqui no começo. Olha, ela já tá construindo aqui, ó. Só que ninguém vai pesquisar porque a gente ainda não tem um pesquisador designado. Nós temos um bom pesquisador aqui. Tanto o Martin, que ele é competente aqui em pesquisa. Quanto o Herman, que é passável aqui em pesquisa. Vamos colocar o Herman, que o Martin já tá na parte de carpintaria. E cortar árvores ali, né? O Martin, inclusive, ele é um bom colono, né? Ele tem bastante pontos agradáveis aí. Mas vamos colocar aqui quatro. Opa! Quatro aqui e três aqui. Tá? Deixa as prioridades altíssimas, né? Cinco e seis, pra uma emergência, tá? Não sai colocando prioridades... Que nem, por exemplo, eu comecei colocando prioridade seis em carregar equipamentos. Né? Ó, o Kif aqui, ó. Ele tá... Ele já equipou aqui sozinho aqui, ó. Pra cortar madeira. Então vamos colocar ele com quatro aqui em cortar madeira. E vamos voltar ele aqui pro três. Então agora o pessoal... Tudo tá em três aí no hauling, né? Pra carregar equipamentos. Depois a gente vai ter um colono só pra isso. Mas por enquanto eles precisam trabalhar, tá? Eles precisam desenvolver essas coisas. Ó, a área de pesquisa já tá pronta. E ele já tá pesquisando. Ó, ó. Só que ele tá com o machadinho na mão, né? Não era pra ele tá com esse machadinho na mão. Deixa eu ver o que ele tá de equipamento aqui. É... Pode soltar. Aí, deixa pra alguém. Que é o Kif, né? Ele tava pesquisando, não sei porquê. Não, você não vai pesquisar não. Sai daí. Sai daí, meu filho. Kif Sutherland. Ó. O pessoal já tá dormindo, descansando. Bom, aqui a gente já tem o início, né? Aqui a gente já tem o início. Já temos o local pra estocar itens. Já temos os pontos de pesquisa ali. Tá? Lembrando que esse não é um jogo passivo, tá? Vocês vão ser atacados em algum momento. Tá? Não esqueçam disso. Vocês vão ser atacados. E agora eu vou, antes de finalizar, eu vou fazer um caminho até essa água aqui. Tá? Porque essa água aqui, por enquanto... Deixa eu clicar na ela pra ver se ela tá acessível. Clica aqui. Deixa eu ver se ela tá acessível. Não mostra aqui se ela tá acessível. Acho que então tem que ser assim. É, não mostra. Então eu vou fazer o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um esqueminha pra... Uma escadinha aqui, pelo menos, pra eu chegar até essa água aqui embaixo aqui. Então eu vou aqui no painel de escavação. Aqui nesse painel de escavação ele mostra a prioridade da escavação e a profundidade da escavação. Então eu vou colocar aqui em prioridade máxima pra eu começar só pra chegar até essa água aqui. Tá vendo que ele tá mostrando dois de escavação ali, ó? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui quatro de escavação. Tá vendo? Ele vai escavar até ali. E aqui eu vou colocar três de escavação. E ele vai escavar três pra baixo. E aqui eu vou colocar dois de escavação. E depois eu vou colocar um de escavação. Pronto. Isso aqui é pra eu acessar essa água aqui mais facilmente. Ela tá falando que precisa de um... De uma ferramenta, mas eu acho que eu não tenho. Ou eu tenho? Ah, tenho. Vou mandar pra ela colocar aqui, ó. Tá vendo que ela tá escavando com a mão? Não. É a Leia que tá vindo aqui. Cadê a Juanita? Por que ela não pegou aqui? Ah, ela tá indo pegar. Olha, já construiu tudo, ó. Tá vendo? Tá tudo construído já. Laboratório de pesquisa. A cozinha. A parte aqui do... É, cliquei em cozinha de novo. O crafter, né, pra fazer armas, só não fez ainda o mais importante que seria a carpintaria. Ainda não tá pronto. Mas já já ela vem construir. Ó, tá vendo? Já tão já fazendo a escadinha ali, ó. Tá vendo? Pra eu chegar até a água. Aqui eu vou ter um acesso rápido até a água. Antes de finalizar, deixa eu só fazer nossa primeira fazendinha. Aqui, farm, ó. Vamos fazer uma fazendinha aqui atrás da cozinha. Fazer ela desse tamanho aqui, mais ou menos, ó. E aí, conforme você faz, ela mostra aqui pra vocês quais são as sementes que você pode plantar. No momento, eu tenho aqui o cogumelo da floresta, né? Só que no início do jogo, o que você pode fazer? Você pode colher as plantas que tem em volta. Lembra aqui, ó? Pra colher plantas. Então, eu vou colher esse arroz aqui, ó. Vou colher esse breed fruit, que seria o fruto-pão, né? O ângulo fruto aí do One. Tá? Eu vou colher esses daqui por enquanto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra trás. Acho que não. Tem mais um pouquinho aqui de fruto-pão aqui, ó. Provavelmente vai ser traduzido. Ó, tem banana também. Vamos colher também essa banana. E a gente já fica com um estoquezinho de comida aí, tá? Toma cuidado que a comida estraga, tá? Então, ó lá. Ela já começou a plantar, já. Lembrando que eu tô na velocidade lenta, tá? Ó, fiz a escadinha. Agora eu tenho acesso aqui à água. Vocês conseguem chegar mais tranquilamente aqui nessa água. É uma boa reserva de água, tá? Não tem pouca, tem bastante. Tá? Mas já é ótimo aí já pra gente começar. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa aí nos comentários. Se vocês querem que eu continue essa base aqui pra vocês verem o que mais que o jogo tem a oferecer. Tá? Tem muita coisa pra frente disso aqui. Isso aqui é só o início, tá? Então, muito obrigado a todos. A gente se vê, quem sabe, no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.